A autoprodução de energia, principalmente quando a gente fala de maneira sustentável, como a solar, é algo que vem crescendo cada vez mais. E diante disso, alguns empecilhos ou diferenças, regulamentações, vêm surgindo. Como, por exemplo, a taxação. Mário está aqui para explicar para a gente um pouquinho melhor sobre isso. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Valéria. É muito importante que a sociedade esteja atenta à mudança dos custos de utilização de rede que vão acontecer já a partir do início do próximo ano. Quem começar a gerar a sua energia através da energia solar ainda esse ano vai ficar até 2045 sem pagar esses custos. Então isso faz muita diferença na hora que você calcula o retorno desse investimento. Existe uma campanha chamada Fuja da Taxação, que é uma campanha que a Soul Energy fez junto com a Soul Planet, que é um dos nossos parceiros, fornecedores de inversores e equipamentos de energia solar. Que lá nesse site, fuja-da-taxação.com.br, o consumidor tem acesso a todas as notícias referentes a essa mudança de regra que vai onerar quem começa a gerar a sua própria energia. Hoje, quem gera a sua própria energia não paga esses custos. E quem começar a gerar energia ainda este ano vai ficar até 2045 sem esses custos.